Alô Niterói! Alô Viradouro! Tudo certo, hein? É sonho ou imaginação, traz o gay Dom Sebastião Tem grande festa no palácio encantado, em folguês para o cindio, um ganado já sonhado É sonho ou imaginação, traz o gay Dom Sebastião Tem grande festa no palácio encantado, em folguês para o cindio, um ganado já sonhado A bestialidade do dinheiro, com os prós porões negreiros, porões que até hoje mostram fé Toda abelha acorrentada em cativeiro, no jardim o cheiro e o sabor do mel Nossa abelhinha é rainha, cumpriu seu papel Nascida na costa de ajudar, no ato albenim Sua origem é courana, aos seis anos sua infância teve fim Diáspora obriga a menina, atravessar os portais do nunca mais Desistência é sua sina, luta vencerão com seus ancestrais Hoje a viradora é tua saga, a sapucaí te consagra Mulher guerreira e cheia de luz Rosa Maria, egípcia cada vela cruz Hoje a viradora é tua saga, a sapucaí te consagra Mulher guerreira e cheia de luz Rosa Maria, egípcia cada vela cruz Nossa emoção se faz presente, trazendo a força da mente Em corpo quente, usado sem pudor Armas da sobrevivência, não existe vida fácil, só senhor Não se entregou, não se entregou e se feriu Marca na história, primeira negra escritora do Brasil Feiticeira e viada, toda faceta reflete o que conduz Toda pedra é preciosa, nos caminhos pra Jesus É girassai, é rezadeira, é conselheira É corta-matas, muitas léguas do suboco Presságio, exorcismo pelo ourinho Fela na língua, é corta-fele do seu dorso Mulheres, a frita sem aparo A flor do guio chega em socorro É sonho ou imaginação Traz o gay, Dom Sebastião Em grande festa, no palácio encantado Em folguidos para o sim de um ganado já sonhado É sonho ou imaginação Traz o gay, Dom Sebastião Em grande festa, no palácio encantado Em folguidos para o sim de um ganado já sonhado A bestialidade do dinheiro Constrói porões negreiros Porões que até hoje mostram fé Toda abelha acorretada em cativeiro O jardim, o cheiro e o sabor do mel Nossa abelhinha é rainha Cumpriu seu papel Nascida na costa de ajudar No ato albenim Sua origem é courana Aos seis anos sua infância teve fim E a espora obriga a menina Atravessar os portais do nunca mais Desistência é sua sina Luta venceram com seus ancestrais Hoje a viradora é tua saga A sapucaí te consagra Mulher guerreira E cheia de luz Rosa Maria Egípcia, cadavera, cruz Hoje a viradora é tua saga A sapucaí te consagra Mulher guerreira E cheia de luz Rosa Maria Egípcia, cadavera, cruz Nossa emoção se faz presente Trazendo a força da mente Em corpo quente, usado, sem pudor Armas da sobrevivência Não existe vida fácil Só senhor Não se entregou Não se entregou e se feriu Marca na história Primeira negra escritora do Brasil Feiticeira e viata Toda faceta Reflete o que conduz Alô comunidade Toda pedra é preciosa Nos caminhos pra Jesus É girassai É rezadeira Conselheira É coca, mata Muitas léguas Do suporco Pesságio Exorcismo Pelourinho Pela na língua Corta a pele Do seu toço Mulheres Mulheres A pita sem amparo A flor do guio Chega em seu corpo É sonho Imaginação Traz o gay Dom Sebastião Em grande festa No palácio Encantado Em folguia dos pés O cindio Um reinado Já sonhando De novo De novo É sonho Imaginação Traz o gay Dom Sebastião Em grande festa No palácio Encantado Em folguia dos pés O cindio Um reinado Já sonhando No palácio No palácio No palácio No palácio Em grande festa